Olá divos e divas, finalmente recebemos a nossa placa de 100 mil inscritos aqui no canal no YouTube Você deve estar se perguntando, como assim gente? Já são quase 700 mil inscritos e só agora chegou de 100 mil inscritos Pois é, a gente também se fez a mesma pergunta várias e várias vezes Pra quem não viu o último live, a gente até falou da placa, que a gente tava esperando ela chegar logo, mas ela não vinha, não vinha, não vinha Mas ela chegou finalmente, poderia ser a de um milhão, logo já tá chegando, né? Poderia ser, né? Mas, né, até lá a gente fica agradecido com essa, porque assim, ela tem seu mérito Já faz mais de um ano que a gente alcançou 100 mil inscritos, graças a vocês, que acreditaram no nosso talento venenoso aqui no YouTube Se não fossem vocês, esta placa não seria possível Sem falar que ela é bem bonitinha, né? Quem sabe ela não vale um dinheirinho ali no mercado negro Para com isso! Imagina! Não, gente, essa placa vai ficar aqui nessa parede, porque youtuber que se exibe é assim Ganha a placa e usa a placa de cenário Pra poder se fregar na cara de todo mundo em todo vídeo que apareceu, o cenário vai estar lá a placa Tem que aparecer, ou quebra também, porque faz sucesso, né? Pois é, olha, gente, deixa pra lá Mas não vamos quebrar a nossa, porque a gente é pobre, a gente não gosta de quebrar as coisas Ou seja, a gente tem que deixar aqui pra mostrar pra mãe, olha, mãe E aí eu fiquei pensando também, esse play de prata, será que é prata de verdade? Eles acham que eu vou quebrar o play de prata de verdade? Jamais! Então não vamos quebrar, vamos deixar aqui no fundo A gente já mudou aqui os quadros, você deu pra ver, né? Que a gente já se antecipou pra gente fazer aquele take maravilhoso Da gente encaixar na placa pra ficar uma coisa bem chique, né? Olha, vamos em câmera lenta agora, gente! Juntos, vai! Juntos, vai! Juntos, vai! Pô, ele não acerta o buraco E agora fica aquele questionamento, né? Onde que tava essa maldita placa que em um ano não chegou aqui essa placa, gente? Eu não sei Também não sei Continuaremos sem saber onde estava essa placa O que importa é que chegou, tá ali, tá presa Agora é nossa, rumo a um milhão de inscritos aqui no canal Gente, pelo amor de Deus, divulga pra avó, pra mãe, pra tia Aquela coisa toda que você já tá cansado de saber E até a próxima Pobreza pega